Nós vamos retornar com a dimensão clara que nós estamos diante de um problema diplomático e que as incertezas vão obrigar que a gente suba o tom desse debate. Então o que nós queremos oferecer a vocês é a certeza de que vocês não estão sozinhos e lá no Brasil nós vamos conversar com quem tiver que conversar, conversar com o ministro da Justiça, conversar com o ministro das Relações Exteriores porque nós estamos vivendo aqui uma situação absolutamente atípica, conversamos com o advogado que está acompanhando a instrução do processo, a incerteza, a falta de definição, de clareza em relação aos procedimentos, a troca de promotores, tudo isso levando a uma incerteza e uma indefinição muito grande.